Quero rezar por você, com fé, essas vésperas. Hoje é dia do santo padroeiro da minha vida, o meu santo de devoção São Pio de Petreutina. E quero junto com você louvar a Deus e clamar pelo seu pedido de oração que você escreve nos comentários. Trace sobre você o sinal da cruz. Vésperas, vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Hino. O Filho é um holocausto de obediência sobre o altar do mundo e o paraíso é aberto ao pecador levantado pela cruz até o seu triunfo. Nesta tarde, ungida pela tua graça, o futuro está anunciado ó Cristo, sacerdote no Calvário, nos abrace como filhos, bem amado. Sua vítima de amor, São Padre Pio, que orou pelo seu povo e, estando no céu, a porta te pediu, entro após o último Filho meu. Jesus orando, ó toda bendição e augusto sacrifício, nos conceda ser a hóstia e oblação com São Pio estarmos unidos. Ó Trindade Divina do céu e da terra, presente em nossa adoração. Ó glória e luz, mistério da igreja, em ti esteja o amor e a perfeição. Salmodia Antífona Os olhos do Senhor se voltam para o pobre Salmo 10 No Senhor encontro abrigo, como então podeis dizer-me, vou aos montes, passarinho. Eis os ímpios de arcos tensos, pondo as flechas sobre as cordas e, alvejando em meio à noite, os de reto coração. Quando os próprios fundamentos do universo se abalaram, o que pode ainda o justo? Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Examina o justo e o ímpio e detesta o que ama o mal. Sobre os maus fará chover, fogo enxofre e vento ardente, como parte de seu cálice. Porque justo é nosso Deus, o Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há de ver a sua face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os olhos do Senhor se voltam para o pobre. Antífona Felizes os de puro coração, porque eles haverão de ver a Deus. Salmo 14 Senhor, quem morará em vossa casa e quem habitará em vosso monte santo é aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade em seu íntimo e não solta calúnias em sua boca. Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho. Que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Que sustenta o que jurou mesmo com dano. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Felizes os de puro coração, porque eles haverão de ver a Deus. Antífona No seu Filho, o Pai nos escolheu para sermos os seus filhos adotivos. O cântico é da Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos do 3 ao 10. Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso, que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo, com bênção espiritual de toda sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face, sem mácula e santos pelo amor. Por livre decisão de sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo, a sermos nele os seus filhos adotivos, para o louvor e para a glória de sua graça, que em seu Filho bem amado nos doou. É nele que nós temos redenção, dos pecados remissão pelo seu sangue. Sua graça transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância. de saber e inteligência nos dotando. E assim ele nos deu a conhecer o mistério de seu plano e sua vontade, que propuserem seu querer benevolente, na plenitude dos tempos realizar, o desígnio de, em Cristo, reunir todas as coisas, as da terra e as do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No seu Filho, o Pai nos escolheu para sermos os seus filhos adotivos. Leitura breve, tirada da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 1 ao 4. Exorto aos presbíteros que estão entre vós. Eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participantes da glória, que será revelada. Sede, pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes, como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor, o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Responsório breve. Eis o amigo dos irmãos que intercede pelo povo. Eis o amigo dos irmãos que intercede pelo povo. Dedicou a sua vida em favor de seus irmãos, que intercede pelo povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eis o amigo dos irmãos que intercede pelo povo. Magnificat. Antífona. Eis o servo fiel e prudente, a quem Deus confiou sua família, para dar-lhe o pão a seu tempo. Traz-se sobre você o sinal da cruz. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora, as gerações, aonde chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seu filho para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis o servo fiel e prudente, a quem Deus confiou sua família para dar-lhe o pão a seu tempo. Preces, coloque o seu pedido de oração nos comentários. Vou pedir que coloque também o nome do seu sacerdote, aquele sacerdote que você admira. Todos estão vendo aí o que o Freigilson está sofrendo com o bloqueio das redes sociais, agora do WhatsApp. coloque o nome desses padres que tanto fazem e evangelizam pela internet. Para que São Pio de Petreutina os conduza, os fortaleça e os proteja. Rentamos a devida glória a Cristo, constituído pontífice em favor dos homens nas suas relações com Deus. Fizestes replandecer admiravelmente a vossa igreja por meio de santos e insignes pastores, que os cristãos se aleguem sempre com o mesmo esplendor. Quando santos pastores vos suplicavam, a exemplo de Moisés, perdoastes os pecados do povo. Por intercessão deles, em especial São Pio de Petreutina, santificai a vossa igreja mediante uma contínua purificação. Tendo-os escolhidos entre seus irmãos, consagrastes vossos santos, enviando sobre eles o vosso Espírito. Que o mesmo Espírito Santo inspire aqueles que governam vosso povo. Sois vós a herança dos santos pastores. Concedei que nenhum daqueles que foram resgatados pelo vosso sangue fique longe de vós. Olhai com bondade, Senhor, para cada pedido de oração que está escrito nestes comentários pela intercessão de São Pio de Petreutina. Senhor, salvai o vosso povo. Olhai com bondade, Senhor, para os nomes dos sacerdotes e bispos e diáconos que estão escritos nestes comentários para que sejam homens santos segundo a vossa santíssima vontade. Senhor, salvai o vosso povo. Olhai com bondade pela intercessão de São Pio de Petreutina pela alma de Padre Eusébio aqui da Diocese de Campo Limpo que tantas vezes confessou este pobre pecador. Senhor, salvai o vosso povo. Por meio dos pastores da igreja, dais a vida eterna a vossas ovelhas e não permitis que ninguém as arrebate de vossas mãos. Salvai os que adormeceram em vós pelos quais destes a vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus eterno e todo poderoso, que destes ao presbítero São Pio de Petreutina a graça singular de participar da cruz de vosso filho e por seu ministério renovastes as maravilhas de vossa misericórdia. Concedei-nos por sua intercessão que nos associemos continuamente à paixão de Cristo e cheguemos alegremente à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, reze sempre pelos sacerdotes, é o que nós fazemos nessa capela virtual. Hoje, nós começamos a novena ao Anjo da Guarda. Reze conosco pelas suas intenções, participe conosco para você aprofundar a sua intimidade com o Anjo da Guarda e desta maneira agradecer a Deus por essa grande graça que Deus te deu. Deus te abençoe. São Pio de Petreutina, rogai por nós e viva Cristo Rei.